O poder do subconsciente, capítulo 12. Os cientistas utilizam o subconsciente. Muitos cientistas já compreenderam a verdadeira importância da mente subconsciente. Edison, Marconi, Einstein e muitos outros já a utilizaram. A mente subconsciente deu-lhes a visão interior e a técnica para todas as suas conquistas na ciência moderna e na indústria. Já foi demonstrado por investigações que a habilidade em pôr em ação o poder subconsciente é que determinou o sucesso de todos os grandes cientistas. O famoso químico utilizou-se de seu subconsciente para resolver o problema em que enfrentava da seguinte maneira. Há bastante tempo, trabalhava exaustivamente numa tentativa de reagrupar os seis átomos de carbono e os seis átomos de hidrogênio da fórmula da benzina. Estava perplexo e incapaz de resolver o problema. Exausto, entregou o assunto totalmente à sua mente subconsciente. Pouco depois, quando se preparava para embarcar em um ônibus de Londres, seu subconsciente apresentou à sua mente consciente a imagem súbita de uma cobra mordendo a própria cauda e girando em torno de si como um catavento. Esta resposta, vindo do seu subconsciente, deu-lhe a resposta muito procurada do reagrupamento circular de átomos, que é conhecida como o anel de benzina. Subtítulo Como um famoso cientista produziu suas invenções Nikola Tesla, o famoso cientista, foi o autor de surpreendentes inovações. Quando sua ideia para uma nova invenção vinha à sua mente, construía em sua imaginação, sabendo que o seu subconsciente iria depois reconstruí-la e revelar à sua mente consciente todas as partes de que necessitava para a produção em forma concreta. Através da contemplação silenciosa de cada melhoramento possível, não perdia tempo na correção dos defeitos e era capaz de dar aos técnicos o produto perfeito de sua imaginação. Dizia ele Invariavelmente, minha invenção funciona como imaginei. Em 20 anos, não houve uma única exceção. Subtítulo Como um notável naturalista resolveu seu problema O professor Agassiz, notável naturalista americano, descobriu as infatigáveis atividades da sua mente subconsciente enquanto dormia. O caso seguinte foi relatado por sua viúva na biografia que escreveu do marido famoso. Havia cerca de duas semanas que ele procurava decifrar a impressão obscura de um fóssil de peixe na lasca de pedra em que ficava preservado. Cansado e perplexo, pôs o trabalho de lado e tentou afastá-lo de sua mente. Poucos dias depois, despertou à noite persuadido de que, enquanto dormia, virou o peixe com todas as características que lhe faltavam perfeitamente restaurado. Quando tentou, contudo, manter e fixar a imagem, esta sumiu. Não obstante, foi bastante cedo para o jardim das plantas, pensando que, ao olhar novamente o fóssil, veria algo que o colocaria na pista da sua visão. Foi em vão e a imagem, enevoada, não se delineou. Na noite seguinte, viu novamente o peixe, mas os resultados não foram mais satisfatórios. Ao despertar, a imagem desapareceu da sua mente, como antes. Na esperança de que a mesma experiência se repetisse, na terceira noite, colocou um lápis e um papel ao lado de sua cama antes de deitar-se. Já de madrugada, o peixe reapareceu em seus sonhos. A princípio, de maneira confusa e, por fim, com tanta nitidez, que ele não mais teve quaisquer dúvidas sobre as suas características zoológicas. Ainda meio adormecido, na mais completa escuridão, traçou as características do peixe no pedaço de papel que colocaram ao lado da cama. Pela manhã, ao acordar, ficou surpreso ao ver em seu desenho noturno características que julgava impossível que o próprio fóssil, se encontrado, pudesse revelar. Dirigiu-se imediatamente para o jardim das plantas e, orientado pelo desenho, conseguiu, talhando a superfície da pedra, encontrar partes do peixe que lá estavam ocultas. Inteiramente exposto, o fóssil correspondia ao seu sonho e ao desenho que fizera, podendo então classificá-lo com a maior facilidade. Subtítulo Um eminente médico resolveu o problema do diabetes Há alguns anos atrás, recebi um recorte de uma revista descrevendo a origem da descoberta de insulina. Cumpro agora a essência do artigo, na medida que consigo recordá-lo. Há cerca de 40 anos ou mais, o Dr. Frederick Bentin, brilhante clínico e cirurgião canadense, concentrou sua atenção nos estragos causados pela diabetes. Naquela ocasião, a ciência médica não possuía nenhum método efetivo para deter a doença. O Dr. Bentin passava um tempo considerável a fazer experiências e ler toda a literatura internacional sobre o assunto. Uma noite atingiu o limite da exaustão e adormeceu. Enquanto dormia, sua mente subconsciente instruiu no sentido de extrair o resíduo do tubo pancreático degenerado de cachorros. Foi esta a origem da insulina, que tem ajudado milhões de pessoas no mundo inteiro. Note-se que o Dr. Bentin se dedicou conscientemente ao problema em busca de uma solução, de uma resposta, e sua mente subconsciente reagiu de acordo. Isso não quer dizer que você sempre obterá uma resposta durante o sono. A resposta pode demorar algum tempo. Não desanime. Continue a apresentar o problema todas as noites antes de dormir ao seu subconsciente, como se nunca o tivesse feito antes. Uma das razões para a demora pode ser o fato de você considerar o problema como imenso, acreditando que será preciso bastante tempo para resolvê-lo. Sua mente subconsciente não possui limites de tempo nem de espaço. Vá dormir convencido de que a resposta virá imediatamente. Não pressuponha uma resposta somente no futuro. Tenha uma fé permanente no resultado. Convença-se agora ao ler este livro de que há uma resposta e uma solução perfeita para você. Subtítulo Como um famoso cientista e físico escapou de um campo de concentração russo. O Dr. Lothar, membro da Sociedade de Foguete e notável engenheiro eletrônico, contou como utilizou o seu subconsciente para escapar da morte certa nas mãos de guardas brutais, numa mina de carvão russa em que trabalhava como prisioneiro. Seu relato é o seguinte. Fui um prisioneiro de guerra numa mina de carvão na Rússia e vi homens morrendo em volta de mim naquele imenso campo de concentração, ramos vigiados por guardas brutais, oficiais arrogantes e comissários astutos e espertos. Após um rápido exame médico, designava-se uma cota de carvão para cada pessoa. Minha cota era de 140 quilos por dia. Se algum homem não conseguisse atingir sua cota, cortava-se sua ração de alimentos e em pouco tempo ele estava descansando no cemitério. Comecei a concentrar-me na fuga. Sabia que de alguma maneira o meu subconsciente encontraria um meio. Minha casa na Alemanha fora destruída e minha família desaparecera. Todos meus amigos e antigos colegas ou haviam morrido na guerra ou estavam em campos de concentração. Disse então ao meu subconsciente. Quero ir para Los Angeles, você encontrará um meio. Eu já vi a fotografia de Los Angeles e lembravam-me de algumas avenidas e também de alguns edifícios. Noite e dia eu imaginava que estava passeando pela avenida Wishart com uma jovem americana que conhecera em Berlim, antes da guerra. Ela é agora minha esposa. Em minha imaginação, visitávamos lojas, andávamos de ônibus, comíamos em restaurantes. Todas as noites eu fazia questão de guiar meu imaginário carro americano pelas ruas de Los Angeles. Para mim, tudo isso era bem nítido e real. Essas imagens em minha mente eram tão reais e naturais para mim como uma das árvores que ficavam do lado de fora do campo de concentração. Todas as manhãs, o chefe dos guardas contava os prisioneiros, formados em fila. Ele ia chamando 1, 2, 3, etc. E quando chegava o 17, que era meu número, eu dava um passo à frente. Certo dia, o guarda foi chamado para ver qualquer coisa e, ao voltar, cometeu um engano e contou como 17 o homem que estava depois de mim. Quando a turma voltou à noite, o número de homens era o mesmo e eu não fui notado. A descoberta do erro levaria algum tempo. Saí do campo de concentração sem ser notado e andei durante 24 horas, descansando em uma cidade deserta no dia seguinte. Consegui sobreviver pescando e caçando alguns animais selvagens. Descobri os trens de carvão que iam para a Polônia e viajei neles à noite. Finalmente, cheguei à Polônia e, com a ajuda de amigos, consegui alcançar Lucerna, na Suíça. Uma noite, no Hotel Palace, em Lucerna, conversei com um casal de americanos. O homem perguntou-se se aceitaria ser seu hóspede em sua casa de Santa Mônica, na Califórnia. Aceitei e, quando cheguei a Los Angeles, o motorista do casal levou-me ao longo da Avenida Wilshire e de tantas outras ruas que eu nitidamente imaginara percorrer nos longos meses que passei na mina de carvão russa. Reconheci também os edifícios que viram em minha mente tantas vezes. Na verdade, parecia que eu já estivera antes em Los Angeles, conseguir alcançar meu objetivo. Nunca deixarei de maravilhar-me com os poderes do subconsciente. Na verdade, o subconsciente possui meios que nós desconhecemos. Subtítulo, como os arqueólogos e paleontólogos reconstituem cenas antigas. Esses cientistas sabem que o subconsciente possui uma memória de tudo o que já aconteceu neste mundo. Quando estudam as ruínas e fósseis antigos através de sua imaginação perceptiva, o subconsciente ajuda-os a reconstruir as cenas antigas. Contemplando os tempos antigos e estudando a cerâmica, a estatutária, as ferramentas e os utensílios domésticos das eras passadas, os cientistas podem falar-nos de uma época em que ainda não existia a linguagem. A comunicação fazia-se através de grunidos, gemidos e sinais. A concentração intensa e a imaginação disciplinada do cientista despertam os poderes latentes do seu subconsciente, permitindo-lhe cobrir os tempos antigos com telhados e cercá-los de jardins, tanques e fontes. Os restos de um fóssil são completados com olhos, nervos e músculos e voltam a andar e a falar. O passado torna-se presente vivo e descobrimos que na mente não há tempo nem espaço. Através da imaginação disciplinada, controlada e orientada, você pode ser companheiro dos mais inspirados pensadores científicos de todos os tempos. Subtítulo Como receber a orientação do subconsciente Quando você tiver de fazer o que classifica de uma decisão difícil, ou quando não puder encontrar uma solução para o seu problema, comece imediatamente a pensar de forma construtiva sobre o assunto. Se você está temeroso e preocupado, não está realmente pensando. O verdadeiro pensamento é livre de todo o medo. Aqui está uma técnica simples que você pode usar para receber orientação sobre qualquer assunto. Acalme a mente e descanse o corpo. Diga ao corpo que se relaxe. Ele tende a obedecer-lhe, pois não possui evolução, iniciativa ou inteligência consciente. Seu corpo é um disco emocional que registra suas crenças e impressões. Mobilize sua atenção. Focalize seu pensamento na solução do seu problema. Tente resolvê-lo com a sua mente consciente. Pense quanto ficaria feliz com a solução perfeita. Sinta a sensação que teria se a resposta perfeita já lhe pertencesse. Deixe que sua mente vague dessa maneira e então entregue-se ao sono. Se ao despertar ainda não tiver a resposta, ocupe-se com outra coisa. Provavelmente a resposta virá, enquanto você estiver preocupado com outras coisas, como as torradas que pulam em uma torradeira elétrica. A melhor maneira de receber orientação do subconsciente é a mais simples. Eis um exemplo. Perdi certa vez um valioso anel que ganharam como herança. Procurei-o por toda a parte sem encontrá-lo. À noite, falei ao meu subconsciente da mesma maneira porque falaria a qualquer pessoa. Disse-lhe antes de cair no sono. Você sabe todas as coisas. Sabe onde está o anel e vai dizer-me agora. Acordei de manhã com as palavras. Pergunte a Robert, escondendo em meus ouvidos. Achei bastante estranha a ideia de perguntar a Robert, um garoto de uns nove anos de idade. Contudo, segui a voz interior da intuição. E Robert disse-me. Oh, sim! Encontrei o anel quando estava no pátio brincando com outros garotos. Coloquei-o em minha escrivania. Pensei que não valesse coisa alguma. Por isso, não disse nada a ninguém. O subconsciente sempre responderá se você nele confiar. Um jovem que frequenta as minhas conferências teve uma experiência bastante interessante. Seu pai morreu e aparentemente não deixou o testamento. No entanto, sua irmã afirmava que o pai lhe havia dito que o seu testamento era justo e iria beneficiar a todos igualmente. Todas as tentativas para encontrá-lo fracassaram. Antes de dormir, o jovem falou ao seu subconsciente da seguinte maneira. Transmito agora o meu pedido ao subconsciente. Ele sabe onde está o testamento e vai revelar-me. Condensou então seu pedido em uma única palavra. Responda. E começou a repeti-la como um acalanto. Adomeceu pronunciando a palavra. Responda. Na manhã seguinte, o jovem sentiu uma intuição irresistível para dirigir-se a um determinado banco de Los Angeles. Lá encontrou um cofre particular registrado em nome de seu pai e que resolveu todos os seus problemas. Seu pensamento quando você vai dormir desperta a latência poderosa que há dentro de você. Suponhamos, por exemplo, que você está pensando se vende ou não sua casa, se compra determinados títulos, se desfaz alguma sociedade, se se muda para Nova York ou permanece em Los Angeles, se reincide o contrato atual e faz um novo. Faça o seguinte, sente-se em uma poltrona ou a sua mesa no escritório. Lembre-se de que é uma lei universal da ação e reação. A ação é o seu pensamento. A reação é a resposta do seu subconsciente. O subconsciente é reativo e refletivo. Esta é a sua natureza. Ele ecoa, repete e retribui. É a lei da correspondência. Responde correspondendo. Na medida em que você projeta uma ação correta, automaticamente experimenta uma reação ou resposta, que representa em si mesma a orientação ou resposta do seu subconsciente. Ao procurar orientação, você simplesmente pensa sobre a ação correta, o que significa que está usando a infinita inteligência do seu subconsciente até o ponto em que esta começa a utilizar-se de você. A partir desse momento, sua ação é dirigida e controlada pela sabedoria subjetiva que há dentro de você e que é imensamente sábia e onipotente. Sua decisão será acertada. Haverá apenas ações corretas, pois você estará sobre uma compulsão subjetiva para fazer a coisa certa. Usa a palavra compulsão porque a lei do subconsciente é a compulsão. Subtítulo O segredo da orientação O segredo da orientação ou da ação correta é dedicar-se mentalmente à resposta certa até encontrá-la em você mesmo. A resposta é um sentimento, uma consciência interior, uma tendência irresistível pela qual você sabe que sabe. Tendo utilizado o poder ao ponto em que ele começa a utilizá-lo, você não pode falhar ou dar um passo em falso enquanto está sob a orientação da sabedoria subjetiva que há dentro de você. Você descobrirá que todos os seus caminhos são agradáveis e que todos os seus passos são de paz. Agora, os pontos principais a serem lembrados sobre este capítulo. Ponto 1 Lembre-se de que o sucesso e as realizações maravilhosas de todos os grandes cientistas foram determinados pelo subconsciente. Ponto 2 Concentrando toda a sua atenção e dedicando-se à solução de um problema desconcertante, o seu subconsciente reúne todas as informações necessárias e apresenta a solução à mente consciente. Ponto 3 Se você procura a resposta para um problema, tente resolvê-lo objetivamente. Reúna toda a informação possível através da pesquisa e também por intermédio de outras pessoas. Se não encontrar nenhuma resposta, transfira o problema para o seu subconsciente antes de dormir, que a resposta sempre vem. Nunca falha. Ponto 4 Nem sempre você consegue a resposta imediatamente. Continue a fazer o pedido ao seu subconsciente até o dia em que a resposta irrompa e as nuvens se afastem. Ponto 5 Você pode retardar a resposta com o pensamento de que irá demorar ou que o problema é muito grande. Seu subconsciente não tem problema. Conhece apenas a resposta. Ponto 6 Acredite que terá resposta imediatamente. Sinta a alegria da resposta. A alegria que sentiria se já houvesse encontrado. Seu subconsciente reagirá ao seu sentimento. Ponto 7 Qualquer imagem mental sustentada pela fé e pela perseverança irá transformar-se em realidade pelo poder de operar milagres do seu subconsciente. Confie, acredite em seus poderes e maravilhas ocorrerão em sua vida, na medida em que rezar. Ponto 8 Seu subconsciente é um depósito de memória. Nele estão registradas todas as suas experiências desde a mais tenra infância. Ponto 9 Os cientistas que investigam pergaminhos antigos, templos, fósseis e etc. são capazes de reconstruir cenas do passado e fazê-las reais hoje. A mente subconsciente ajuda-os. Ponto 10 Ponto 11 A ação é o seu pensamento e a reação a resposta do seu subconsciente. Se seus pensamentos são sábios, suas ações e decisões serão sábias. Ponto 12 A orientação vem como um sentimento, uma consciência interior, uma tendência irresistível pela qual você sabe que sabe. O toque de um senso interior. Sigam. Fim do capítulo 12 Fim do capítulo 12